O Wilker tem conta bancária desde os 16 anos. Para ele é fundamental hoje em dia. A gente recebe em conta, a gente tem que fazer transferência e tem que ter uma conta bancária. Já seu José não quer nem saber de conta em banco. Porque é o seguinte, eu tenho salário, né? O salário é a mulher que recebe para fazer as compras. Um levantamento feito pelo Banco Central mostrou que 70% da população brasileira faz uso frequente de conta bancária e a maioria, 63%, já poupou pelo menos uma vez. Tive uma poupança, guardava lá, só que hoje está difícil. A pesquisa foi realizada com 2.500 pessoas acima de 15 anos em todas as regiões do país e buscou entender como o brasileiro faz uso dos serviços financeiros, como poupança, conta bancária e acesso a crédito. De acordo com o estudo, 40% dos entrevistados tiveram acesso a crédito nos últimos 12 meses. Mas para esta especialista do Banco Central, o brasileiro ainda precisa aprender a não ficar endividado. O crédito é uma novidade na vida do brasileiro, uma novidade nos últimos 10, 15 anos, que está com toda a força, mas que as pessoas às vezes não têm a noção de que é preciso reconhecer as características dessa operação. Qual é o prazo da operação? Qual é o custo efetivo total da operação? Qual é a parcela que eu vou pagar? Por vezes as pessoas pensam, ah, cabe no meu bolso essa parcela, vou pagar. Só que ela se esquece que somando todas as parcelas, todos os aprazos, todos os empréstimos que ela fez, no final das contas, no final do mês, não vai sobrar nada para ela viver. Para ajudar na hora de fazer as contas, o Banco Central oferece cursos de educação financeira. No momento que a gente tem pessoas e famílias com uma saúde financeira mais estruturada, isso é bom também para a economia, é bom para o país como um todo.